Vamos abordar hoje o tema liderança positiva e resiliência. Resiliência é uma das quatro capacidades do SciCap. O SciCap, o capital psicológico, é o conjunto de capacidades presentes em empresas bem-sucedidas, prósperas e perenes. Presente também no comportamento das pessoas que trabalham dentro dessas empresas. O SciCap foi apresentado num dos programas anteriores e a gente consegue entender ele muito bem pelo acrônimo HERO ou HEROI. H de HOPE ou esperança, E de eficácia, R de resiliência e O de otimismo. O SciCap, na verdade, é esse estado psicológico positivo de desenvolvimento, muito importante para empresas bem-sucedidas e para profissionais bem-sucedidos. Hoje, eu gostaria de dar um maior foco no tema resiliência. Resiliência é um tema que as pessoas pensam que é muito importante no mundo corporativo, seja na liderança, na carreira, nos negócios. E é verdade, sem resiliência você não consegue se adaptar às mudanças e, portanto, ter resultados. Mas a ciência vem trazendo algumas descobertas muito interessantes sobre as pessoas que são resilientes. A primeira grande descoberta é que pessoas resilientes são mais felizes. Pessoas resilientes têm uma conexão com seu senso de propósito e com o sentido da vida. Elas não desanimam frente a adversidades. Muito pelo contrário, se conectam ainda mais com esse senso de propósito e o sentido da vida. Pessoas resilientes, portanto, são mais felizes e se sentem mais plenas na sua vida. A segunda grande descoberta é que pessoas resilientes superam mais facilmente traumas, doenças ou adversidades. Elas se recuperam mais rapidamente. É interessante porque pessoas que não são resilientes sofrem e voltam no problema e fazem papel de vítima enquanto a vida vai passando e as oportunidades também. Pessoas resilientes aproveitam as oportunidades, passam por problemas, por desafios e rapidamente se recuperam. A terceira grande descoberta é que pessoas resilientes têm comportamentos, têm relacionamentos com comportamentos prósperos e saudáveis. Pessoas resilientes conseguem se conectar com outras pessoas e se tornarem felizes. Porque, na verdade, quem quer ficar do lado de alguém que faz papel de vítima, que sofre, que não sai dos problemas e não acha soluções? Ninguém gosta de estar do lado de pessoas que não têm essa força de ir à frente quando os problemas acontecem. Portanto, a resiliência não é só importante para o sucesso profissional. É também muito importante para o sucesso pessoal e até nos relacionamentos e na família, nos relacionamentos sociais. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Resiliência. A resiliência vem da física e é uma capacidade que alguns materiais têm de absorver a energia quando submetidos à pressão e voltar ao estado normal. O que é isso? Imagine um elástico, um plástico, quando ele sofre essa pressão, ele volta à mesma situação. E o que é a resiliência no comportamento humano? É a nossa capacidade de sofrermos pressões, desafios, passarmos por problemas e não deixar nenhuma marca na gente no longo prazo. Isso é a resiliência no nosso dia a dia. Você acha que é possível desenvolver a resiliência? Por quê? Existem pessoas que têm uma resposta à pressão e aos desafios que é simplesmente entrar num processo de trauma, entrar num processo de encolhimento. Outras pessoas entram num outro processo que é de expansão e de aprendizado. Se você quer aumentar a sua resiliência, eu vou deixar aqui hoje uma dica, que é aumentar a sua capacidade de improvisar e criar soluções. Se exponha a situações onde você tenha que improvisar, onde você não tem um roteiro tão claro do que você tem que fazer. Você fazendo isso no seu dia a dia, sem muita pressão. Quando a pressão ocorrer, você vai estar com a resiliência desenvolvida. Muito interessante esse tema, não é mesmo? Bom, não só para o líder, não só para você como um executivo, não só para a empresa, é extremamente importante que você desenvolva a resiliência. Se você gostou desse assunto, curta esse vídeo, comente. É muito importante eu saber se ele está contribuindo com você. Gostaria de encerrar esse bloco deixando aqui algumas perguntas e reflexões de coaching. Essa é muito séria. Pense a última vez que você passou por um desafio, um estresse, uma dificuldade ou um problema. E depois de ter passado, como é que você ficou? Você se sentiu melhor? Mais fortalecido? Mais fortalecida? Ou você se sentiu enfraquecido, encolhido, limitado? Pense nisso. É muito importante para você entender onde é que está o seu nível de resiliência. Se após as dificuldades você se sente mais forte, a sua resiliência é muito boa. Se após desafios você se sente fraco, murcho, desanimado, a sua resiliência é muito baixa. Portanto, você tem que desenvolvê-la. Então, eu deixo aqui uma última pergunta. Como é que está o seu nível de resiliência e o que você pode fazer para aumentá-la? Se você gostou desse assunto, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto